O prefeito eleito da capital, Nelson Marquesan Júnior, anunciou mais três nomes do primeiro escalão do governo. Depois da saúde e da fazenda, Porto Alegre conheceu hoje o novo procurador-geral do município, a partir de 1º de janeiro, e o secretário da cultura e seu adjunto. Luciano Alabarsi, diretor de teatro, produtor cultural e atual secretário de cultura de Canoas, será o titular agora em Porto Alegre. Como seu adjunto, terá o filósofo Eduardo Wolf. Na procuradoria-geral, o trabalho será coordenado pelo advogado Bruno Miragem, que atua em várias áreas do direito e tem experiência pública e privada, além de atuação acadêmica. Renovar a gestão, renovar a forma de fazer gestão pública é um sinal dos tempos e isso, obviamente, traz desafios jurídicos. Marquesan destacou que manteve a pasta da cultura quando cortou 14 secretarias. considera o tema estratégico para desenvolver o pertencimento das pessoas em relação à cidade. Utilizar a cultura como uma construção, como uma educação para as nossas crianças no ensino fundamental público de Porto Alegre. Buscar a cultura como uma atividade econômica, onde as pessoas possam se realizar através da cultura e possam se viabilizar economicamente, financeiramente. Buscar a cultura como um formato de Porto Alegre continuar sendo reconhecida como um ambiente propício, né, que tem cultura própria, que desenvolve, que estimula os profissionais, os artistas. O novo secretário terá metas e afirmou que vai buscar recursos além do orçamento. Sobre o carnaval, garantiu o diálogo com as escolas. O carnaval de Porto Alegre ano que vem é fora de época. Vai ser em março, não é? Isso nos dá um tempo para que a gente consiga propor. Nós vamos chamá-los, conversá-los, tratar do convênio. As nossas ações serão voltadas sempre pensando nas comunidades, nas suas manifestações legítimas. E eu tenho certeza de que o carnaval é uma manifestação, é um direito legítimo.